Estamos de volta e agora nós vamos para uma grande meditação. Música Vem comigo! Música Vamos para uma prática meditativa? Música E agora vamos doar essa luz. Você é uma bola de luz rosa. Respire esse amor, essa paz, essa alegria e mande essa luz aqui para o centro da nossa roda. Aonde está o nosso planetinha Terra, mandando muito amor para o planeta Terra, para o espírito de Gaia. Música Eu sou muito agradecida por todos vocês aqui nesse dia de comemoração. Muito obrigada. E agora o nosso beijo quântico. Música Música Todo mundo com batomzinho. Música Obrigado por você. O nosso aspecto masculino. Presente aqui no meio de tantas mulheres. Mas conseguimos um aspecto masculino. Obrigado, gente. Música Vocês conseguem colocar a palma da mão esquerda para cima? Esquerda E a direita Para baixo Olha a corrente positiva Deu certo? Esquerda a gente recebe E a direita a gente doa Corrente positiva Obrigada, gente. Obrigada, gente. Os mortos não querem Que choremos por eles. O que os mortos querem é a permanência, viva na memória, transfiguradas numa saudade boa. O fim não é tudo, o fim é um eterno recomeço. Legenda por Sônia Ruberti